Yo, meus amigos, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo épico aqui no canal Gizera Blocks. E rapaziada, é o seguinte, hoje eu tô muito hypado, tô muito feliz, porque finalmente, depois de duas semanas esperando, chegou aí a mega atualização aqui no Grand Pirates. Gente, essa atualização tá incrível, veio nova ilha, nova fruta, novo sistema, novos códigos e muito mais. Então, eu vou tá falando tudo sobre o update, pra você ficar por dentro de tudo que saiu no update Gear 4 aí do Grand Pirates, beleza? Então, você que tá chegando aí agora, é novo no canal, não é inscrito, se inscreve, já deixa aquele likezão brabo e vamos que vamos, família. Bom, primeiramente, eu queria falar aí pra vocês que sim, chegou a Gear 4 do Luffy. Sim, galera, a Gear 4 do Luffy aqui no Grand Pirates e tá simplesmente sensacional, galera. E eu já tô aqui com a fruta do Luffy, já vou usar aqui o Gear 4 pra tá mostrando pra vocês. Olha que coisa maravilhosa, galera. Nossa, velho, olha, mano. Nossa, tô muito hypado, galera. Olha que da hora, mano, o Gear 4 e ele fica com a cabeça do meu personagem. Nossa, ficou muito bom isso aqui, galera, ficou muito bom. Vamos mostrar aqui as habilidades. Ó, como é que ele corre, mano, ó como é que ele corre. Vamos mostrar aqui as habilidades, ó. King Kong Gun, vamos lá, ó. King Kong Gun, ó. Ele dá um hitzão, beleza. Vamos ver a segunda habilidade dele aqui, que é o Rino Schneider. Schneider, acho que é assim que fala, ó. Vamos ver, ó. Caraca, mano, ele dá um dashzão. Beleza, a terceira habilidade é o King Galactin Gamma. Ó, caraca. Ó, que da hora, mano. É o Gatling do Gear 4. Nossa, olha. Olha, dura muito tempo. E dá muito dano, ó. 47, 47, 47, 47, 47. Caraca, que fruta OP, galera. Mano, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais, galera. Isso é louco, papai. Tá muito forte o Gear 4, né, galera. Vocês viram o tempo que demorou ali essa habilidadezinha aqui, ó. O Galactin Blanc, galera. Demorou muito tempo. Eu vou usar aqui de novo pra mostrar pra vocês. E acabou, galera. Acabou o Gear 4. Tem tempo, né. Eu acredito que quando chega aqui na metade aqui do V. Tá vendo que tem uma barrinha carregando aqui. O Gear 4, ele meio que expira, né, galera. Mas vocês viram aí que o Gear 4 tá extremamente roubado, né, galera. Tem nem palavras, tá ligado? Pra, tipo, tá muito, muito broken mesmo. E vamos que vamos aí pro restante do update, tá, rapaziada? Bom, chegou aí um novo sistema de dinheiro que se chama Gemas Shards, beleza? Aqui no jogo, ó. Vocês tão vendo aqui, ó, onde que tá a minha setinha aqui perto do nível? Eu tô 590 mil belis. E se eu clicar aqui, ó, aparece zero shards, zero gemas, tá bom? E eu vou explicar como que funciona esse sistema de gemas pra vocês, tá, rapaziada? Bom, esse sistema de gemas, ele basicamente, é... Só dá pra conseguir gemas no jogo se você derrotar os boss. Tipo, todos os boss de todas as ilhas, eles dropam gemas, belezinha? Mano, vamos pra ilha nova aqui, que eu quero mostrar uma parada bem legal pra vocês aqui. E eu também vou mostrar a última skill do Gear 4, que eu não mostrei pra vocês ainda. Olha isso, mano, mano, mano. Isso aqui tá sensacional, galera. Olha aqui, duas novas ilhas, como vocês podem ver aqui também, rapaziada. Eu vou primeiro nessa ilha aqui, que é a ilha do Sia, pra tá ensinando pra vocês como que vai funcionar aqui o spawn do Sia no Grand Pirates, belezinha? Então, só bora, mano. Na moral, esse Luffy voando aqui tá sensacional, galera. Sem palavras, mano. Aqui é a ilha do Sia, não tem muito mistério aqui nessa ilha, ó. Vocês podem ver aqui, ó, que tem uns barrios aqui e tal. E um NPCzinho aqui, que é o NPC de spawn Sia. Vamos falar aqui com ele, galera, ó. Sia Beast e spawn, mano. Tá vendo aqui, galera? Custa 300 shards. Infelizmente, o Sia Beast, ele não vai spawnar, tipo, normalmente, como todos os bosses do jogo, tá? O Sia Beast, ele vai spawnar só se você pagar 300 shards, que são 300 gemas, beleza? E como eu falei pra vocês, pra você conseguir as gemas, você tem que tá aí derrotando os bosses. Pode ser Mihawk, pode ser Smoke, pode ser, enfim, qualquer boss aí de qualquer ilha. Lembrando que quanto mais forte o boss, mais gemas ele vai tá dropando, beleza? Aí você vem aqui, 300 gemas e spawna o Sia Beast, galera. E olha só que interessante, rapaziada. Quando o Sia Beast spawna, ele spawna por aqui mais ou menos, e você derrota ele, ele tem 50% sim, galera. O Sia Beast tem 50% de chance de você tá dropando uma fruta aqui no Grand Pirates, beleza? Olha só que maravilha, galera. 50% de você tá dropando uma fruta. Mano, é muita, mas muita chance de você tá dropando fruta mesmo. Então, aconselho vocês agora a ficarem caçando servidor público, farmando bosses e ficar spawnando Sia Beast, beleza? Gente, vamos lá pra outra ilhazinha agora, mano, que tá simplesmente sensacional também. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ah, galera, lembrando que veio o código novo, tá? Veio o código novo de resetar status, tá, galera? Veio o código novo aí, topzera pra vocês, que é esse daqui, galera. É pra resetar status, tá? Gear, beleza? Gear 4. Desse jeitinho que tá aqui, ó. Gear 4, galera. Desse jeitinho aqui, ele vai tá resetando status, belezinha, rapaziada? Show de bola. Também veio aí o sistema de crew, beleza? Sistema aí de tripulação. Já criei minha crew aqui, ó. Vocês podem ver que a crew top 1 global do jogo agora é a Satori Pirates. Eles estão com 40k de balting, entendeu, galera? Mano, vamos tentar pegar a top nessa minha crew aqui, galera. Depois eu vou passar pra vocês direitinho o ID pra vocês estarem entrando quem quiser aí, belezinha? Bom, gente, eu falei aí da fruta do loop, do Gear 4, né? Falei como que você spawna o Sia Beast e como que consegue, né, as gemas, entendeu, galera? Agora, rapaziada, nós vamos lá pra nova ilha porque tem algumas coisas lá muito interessantes. Tem um sistema novo lá, tipo, muito, mas muito interessante mesmo, galera. Então, só bora aqui pra ilha dos Aztecas. Sim, galera, ilha dos Aztecas, mano. Muito, muito brabo, galerinha. Nossa, mano, esse King Flight aqui é muito rápido, né, galera? Olha isso. É muito, muito rápido mesmo. É muito bom esse voo do Luffy. Beleza, chegamos aí na ilha dos Aztecas, galerinha. Olha que maravilha, rapaziada. Tem aqui, né, um NPC aqui pra gente dar set spaw. Show de bola, tá ligado? Vamos até dar spaw aqui, galera, de uma vez. Mano, o Gear 4 é meio... Aqui, consegui, mano. Beleza. Nossa, tem um barco do Mihawk aqui bugadão. Eu tinha vindo nessa ilha aqui com o barco do Mihawk. E, tipo, eu entrei dentro da ilha com um barco, tá ligado? Na velocidade mó rápida. Olha, tem uma missãozinha nova aqui. É nível 600, né, galera? Vocês podem ver aqui que tem uns inimigos Aztecas. E, galera, é o seguinte. Esses inimigos Aztecas aqui, eles dropam cinco itens diferentes, tá bom? Que são cinco máscaras aí, máscaras Aztecas, que você pode estar dropando. Acredito que essas máscaras dão até status. Então, tipo, é muito, mas muito bom mesmo, galera. Vamos explorar aqui um pouquinho mais a ilha, rapaziada, pra estar mostrando aí algumas coisas pra vocês, beleza? E, além dessas cinco máscaras que vocês podem estar conseguindo aqui, galera, essa ilha tem um diferencial. Por quê? Tem uns NPCs Aztecas, são esses NPCs aqui, galera. Eles dropam a lança. Tá vendo que eles estão utilizando uma lança, ó? Eles dropam a lança dos Aztecas, beleza? Eles dropam a lança. Show de... Nossa, calma aí, velho. Esses NPCs devem dar muito dano. Calma aí, tio. Eles dropam a lança, beleza? São duas novas armas que chegou, que são as lanças dos Aztecas. E também tem o drop do boss. O boss também dropa uma arma, beleza, rapaziada? Show de bola, galera. Gente, essa ilha aqui tá sensacional, né, rapaziada? Não tem nem o que falar. A ilha dos Aztecas tá, tipo, muito bonita. Tipo, muito bonita mesmo. Eu conversei com o desenvolvedor do jogo. Ele falou que o boss spawna no topo da ilha. No topo da ilha, tipo, olhando assim, deve ser lá em cima, né? Aqui, ó, mais ou menos, mano. Vamos usar aqui, então, o Gear 4 e vamos voar, rapaziada. Olha, tem uns inimigozinhos aqui, vamos ver. Olha, mano, que da hora. Nossa, deixa eu ver aqui, mano. Ó, nossa, mas eles dão muito dano. Nossa, toma. Beleza, nice. Nossa, mas eles dão muito dano, galera. Tem que upar, rapaziada. Tem que upar, entendeu? Dá pra evoluir bastante status agora, né? Acredito que o status máximo agora, tipo, de Devil Fruit, defesa é 800. Então, tipo, dá pra você evoluir bastante status. E aqui, galera, aqui é onde o boss spawna. E ele spawna aí de uma em uma hora, beleza? O boss asterca. E ele dropa aí, né, uma arma nova, o item. Além do item da lança lá dos NPCs que eu falei pra vocês, gente. Cara, esse update simplesmente tá muito bom, galera. Comenta aí o que vocês estão achando aí do update até agora. E eu tenho mais uma coisa pra mostrar. Sim, ainda não acabou as novidades do update. Eu ainda tenho mais alguma coisa aqui pra mostrar pra vocês. Que é um novo sistema de evoluir frutas, galera. Sim, rapaziada. Tem um sistema novo aqui, ó. Vamos falar aqui com esse mago. E aqui tem o Yanse, gente. Aqui tem a Rubber. E aqui eu posso vir aqui, ó, em Anse. E daí eu iria gastar aqui 3 mil gemas pra tá encantando, né? Evoluindo a minha fruta Rubber. Que é a fruta Gomu Gomu no Mi do Luffy, galera. E eu tive que vir aqui, gastei 3 mil gemas aqui, tá, gente? E consegui o Gepho. Pra quem deve tá aí com a fruta do Luffy, deve tá se perguntando, ué, cadê o Gepho? Pra você conseguir o Gepho, galera, vocês tem que farmar 3k de gema. Vim aqui e evoluir. Lembrando que, tipo, futuramente, tá ligado? Provavelmente até semana que vem. Vai ter outras frutas aqui, além da fruta do Luffy, pra você tá evoluindo. Tipo, fruta light, evoluir, ganhar mais um ataque. Fruta mera, evoluir, ganhar mais um ataque. E também a gente pode vir aqui que vai ter o despertar, né? O Awaken em breve também, ó. Tá com um cadeadinho aqui. Galera, eu sinceramente, eu amei esse update, tá ligado? Me surpreendeu muito. Veio, tipo, muitas coisas novas. Duas weapons novas. Cinco itens novos. Sea Beast. Novo boss. Novo sistema de evolução. Duas novas ilhas. Galera, ficou muito bom, velho. Ficou muito bom mesmo esse updatezinho, tá ligado? Vamos usar aqui o Gear 4 de novo, galera. Será que a gente consegue, tipo, tancar os NPC dessa ilha com o Gear 4 de boa, mano? Eu tenho que pegar o nível 600 pra tá upando aqui logo, mano. Ó, ó, ó. Nossa, velho. Na moral, na moral, na moral. Esse ataquezinho do Luffy. Olha! Mano, eu derreti. Olha isso, olha isso, mano. Ah não, velho. Muito bom. Na moral, o Gear 4 é extremamente roubado, velho. O que eu posso fazer aqui pra tá upando rápido? Simplesmente eu junto todos os NPCs e uso o King Galet Gun. Já era, mano. Já era pra todo mundo, galera. Eu vou tá upando tranquilão. Bom, gente, mas esse foi o vídeo aí de hoje. Foi mais um vídeo falando aí tudo sobre a nova atualização aí do Grand Pirates. Eu espero de coração aí que todos tenham gostado. Eu vou ficando nessa. Um forte abraço do Guizeira. Tamo junto. É nóis. E fui!